Música Vai, é bem rápido, é grande, ó Agora só vai pra trás, só vai pra trás Fica rápido Olha o palco vazio aqui na frente Um, dois, três Faz acordo Vai pro lugar Olha o trem Vai, Jesus Então, atrás e escasais Um, dois Calma Calma Vai lá atrás Dança, vou continuar dançando Sete, oito, um, dois Calma, cara Um, dois, três, quatro Dois, três, setor Calma Um, dois, dois, três, setor Um, dois, três, setor Um, dois, três, setor